Ele te mostra a realidade Infeliz daquele que valoriza as coisas antes de perdê-las Ele te dá dicas de como ser melhor O tema desta pregação são sete dicas eficazes para recomeçar um relacionamento destruído Ele fala para a sua família Aplique estas dicas e você vai ter uma família harmoniosa Você vai ter um namoro gostoso, sem esse ciúme exagerado que você tem Você vai ter um casamento equilibrado e você terá amigos de verdade Estreia aqui, na TV Evangelizar, a homilia da família Você não pode perder